Temos aqui uma função g de x dada por x elevado a 4 menos x elevado a 5 e aquilo que vamos fazer é tentar identificar os valores de x que correspondem a máximos relativos da função g sem precisar de recorrer à representação gráfica de g de x. E só para recordar algumas coisas que já sabemos sobre máximos relativos, se considerarmos que temos este gráfico como uma representação de uma função hipotética, visualmente percebemos que vamos ter aqui um máximo relativo e outro mais ou menos por aqui e ainda outro aqui. Três máximos relativos, recordem que o máximo absoluto em particular também é um máximo relativo. E o que é que todos eles têm em comum? Reparem que em todos eles a função passa decrescente para decrescente. A função está a crescer e depois começa a decrescer. Está a crescer e depois a decrescer. Ou, se pensarmos na função derivada desta função hipotética, vamos chamar-lhe f, podemos dizer que antes do máximo a derivada é positiva, a função está a crescer, a derivada é positiva, e depois do máximo a função está a decrescer e por isso vamos ter uma derivada negativa. derivada positiva passa para negativa, derivada positiva e passa para negativa. Então, se aquilo que queremos saber são os valores de x que correspondem a máximos relativos da função g, aquilo que precisamos descobrir é em que valores de x a derivada de g passa de valores positivos para valores negativos. queremos saber em que valores de x, em que valores de x, g' passa de positiva, de positiva a negativa. De positiva a negativa. E os valores de x onde isto pode acontecer são aqueles valores de x especiais onde pode ocorrer mudança de sinal. aqueles valores de x a que chamamos pontos críticos. Que valores de x são esses? São os valores de x que tornam a derivada de g nula, onde g' de x é igual a zero, ou aqueles onde g' de x não está definida. Então, vamos pensar nisso. Onde é que a função g' de x é igual a zero? Antes de mais, vamos escrever a expressão da função derivada de g. Ora, se g é x elevado a 4 menos x elevado a 5, a sua derivada será dada pela derivada de x elevado a 4 menos a derivada de x elevado a 5. Vamos pegar neste 4 e passá-lo a coeficiente. Ficamos com 4x elevado a 4 menos 1 elevado a 3, menos 5x elevado a 5 menos 1, portanto, elevado a 4, igual a zero. Temos, assim, a expressão da nossa função derivada que queremos igualar a zero. Agora, podemos pôr em evidência x elevado a 3. Ficamos com x elevado a 3 vezes 4 menos 5x, igual a zero. E agora, se este produto é igual a zero, então, x³ é igual a zero, ou 4 menos 5x é igual a zero. x³ é igual a zero, se x for igual a zero, ou, aqui podemos adicionar 5x a ambos os membros, e ficamos com 4 igual a 5x. Isto é equivalente a x igual a zero, ou, agora, se dividirmos tudo por 5, ficamos com 4 quintos igual a x. Temos, assim, dois valores de x que nos interessa analisar, porque estes dois valores de x anulam a função derivada de g, e, como tal, são dois valores de x onde pode ocorrer mudança de sinal da derivada. A derivada de g poderá ainda mudar de sinal nos valores de x onde a derivada não esteja definida. Mas, neste caso, a nossa função g é uma função polinomial, e a sua derivada, também já determinámos a sua expressão, e também é uma função polinomial. Como tal, está definida para todo o seu domínio, está definida em r. E, portanto, não vamos ter valores de x onde a derivada de g não esteja definida. Portanto, os únicos valores de x que vamos ter de analisar são estes dois. E, por isso, vamos pensar no que é que a função g e o que é que a função g' estão a fazer, como é que se comportam à volta destes valores de x. Vamos, então, traçar aqui uma reta numérica, e dissemos que nos interessa o x igual a zero e o x igual a 4 quintos. Por isso, vamos marcar aqui o zero e o menos um e o um. Vamos também desenhar aqui uma tabela para registarmos aquilo que vamos percebendo relativamente à derivada de g e a g. Ora, então, interessa-nos o que se passa em x igual a zero. Em x igual a zero. Vamos também colocar esse valor na tabela. E interessa-nos o que se passa em 4 quintos. 4 quintos. Será mais ou menos por aqui. 4 quintos. E vamos pôr 4 quintos também na tabela. E recordem que será só ao cruzar estes valores de x que a função derivada de g poderá trocar de sinal. Portanto, se considerarmos o intervalo que vai de menos infinito até zero, o intervalo de menos infinito a zero, g' de x terá sempre o mesmo sinal. E, portanto, que sinal será esse? Para o descobrir-nos, basta experimentar um valor deste intervalo para sabermos o sinal de todo o intervalo. E aqui, o mais simples será provavelmente experimentar o x igual a menos 1. Vamos ver quanto será a g' de menos 1. Ora, g' de menos 1, vamos ter 4 vezes menos 1 ao cubo. Menos 1 ao cubo é menos 1. Portanto, vamos ter menos 4 menos 5 vezes menos 1 elevado a 4. Menos 1 elevado a 4 é 1. Portanto, vamos ter menos 5 vezes 1. Ou seja, vamos ter menos 4 menos 5. Isto é menos 9. E o que nos interessa aqui, vamos ter um valor menor que zero. Vamos ter um valor negativo. E, portanto, neste intervalo, g' de x terá de ser menor que zero. Em todo o intervalo. Então, estamos a dizer que g' de x é negativo, de menos infinito a zero. E isso diz-nos o quê em relação a g? Se g' de x é negativo, a função g vai estar a decrescer neste intervalo. E agora já sabemos que em x igual a zero, não vamos ter um máximo da função de certeza. Lembrem-se que dissemos que tínhamos de ir de positivo para negativo, decrescente para decrescente. E aqui estamos à esquerda de zero a decrescer. Mas vamos ver o que se passa a seguir. Agora vamos pensar no que se passa no intervalo que vai de zero a 4 quintos. O intervalo aberto de zero a 4 quintos. Mais uma vez, basta-nos testar apenas um valor deste intervalo, para sabermos o sinal de todo o intervalo. E vamos experimentar, por exemplo, 1 meio. g' de 1 meio. Quando será? Isto vai ser igual a 4 vezes 1 meio ao cubo. Ora, 1 meio ao cubo é 1 oitavo. 4 oitavos, ou seja, 1 meio. Menos 5 vezes 1 meio elevado a 4. 1 meio elevado a 4 é 1 sobre 16. Portanto, menos 5 sobre 16. E isto é o mesmo que escrever 8 dezesseisavos menos 5 dezesseisavos, o que é igual a 3 dezesseisavos. Mas, acima de tudo, o que nos interessa perceber é igual a um valor positivo. Donde concluímos que em todo o intervalo de zero a 4 quintos, a derivada de g, g' de x, será maior do que zero. A derivada de g, de zero a 4 quintos, é positiva. O que nos indica que a função será crescente neste intervalo. E no último intervalo, o intervalo que vai de 4 quintos a mais infinito, vai de 4 quintos a mais infinito. Agora, podemos experimentar 1. Quanto será o g' de 1? g' de 1 vai ser 4 vezes 1 ao cubo. 4 vezes 1, 4. menos 5 vezes 1 elevado a 4, menos 5 vezes 1, menos 5. 4 menos 5 é igual a menos 1 e temos um valor menor que zero. Portanto, a derivada de g, em todo este intervalo, a derivada de g será menor que zero. Estamos a dizer que a derivada é negativa neste intervalo, o que significa que a função g será estritamente decrescente no intervalo de 4 quintos a mais infinito. Portanto, em que valor de x é que a função g passa decrescente para decrescente. Olhando para o que obtivemos, isso acontece aqui, em 4 quintos. À esquerda de 4 quintos, a função é crescente e depois de passar 4 quintos, passa a ser decrescente. Portanto, vamos ter um máximo relativo quando x é igual a 4 quintos. Se nos perguntassem quando é que temos um mínimo relativo, aí a nossa resposta seria x igual a zero, porque em x igual a zero, a função g passa de decrescente para crescente. Mas como queremos um máximo relativo, isso acontece em 4 quintos. E esta é a nossa resposta.